Com certeza já aconteceu com vocês de estar num restaurante, ser mal atendido Ou você discutir com alguma pessoa E aquela discussão acaba com o teu dia Literalmente, você passa o dia falando sobre aquilo Vai dormir pensando naquilo Ah, aquele idiota reclamou tal coisa Discutir no trânsito com tal pessoa, não sei o que Fala aí galera, belezinha Por aqui fazendo exercício no migão Eu quero conversar com vocês aí pra falar sobre a importância de você se cuidar Cuidar do seu corpo, muito importante E não de forma, tipo Cadê meu cachorro de cachorro aqui E não de forma, ah, eu quero ficar mais forte, eu quero ficar mais magra Mas pensar além disso Não somente nesse benefício de você estar em forma Mas também o que pode acontecer Pelo fato de você estar em forma Pelo fato de você estar em forma, tanto fisicamente como mentalmente Começando mentalmente, né Eu acredito que pra você começar a ficar em forma fisicamente Você tem que começar mentalmente também Porque é aí onde você toma a decisão de fazer algo, né Aí eu tô tocando música aqui Ai caramba, deixa eu ver se eu paro aqui que tá Opa, agora sim Então Eu fico pensando, sabe, tem muita gente que não se motiva pra fazer exercício E quando eu falo pra fazer exercício, é tipo pra se cuidar mesmo, entendeu Não é somente fazer exercício Porque se você quiser usar a desculpa de fazer exercício como algo Ah, é muito vaidade, não sei o que Fazer exercício pra academia O pessoal fica lá Aparecendo no espelho, tirando foto Cara, você pode Realmente, você pode se amarrar em pontos negativos pra não fazer algo Ou você pode pensar nos pontos positivos pra te motivar a fazer alguma coisa Eu prefiro, sinceramente, pensar nos pontos positivos por conta dos benefícios que vai trazer pra mim E pra outras pessoas também Olha só a galera ali No migão, fazendo exercício Enquanto isso, é claro Tem muita gente de ressaca, né Domingo de manhã é dia pra tarde de ressaca Então eu sempre quando eu vejo alguém treinando Ou caminhando mesmo Ou se acordando cedo Tendo ali um tempo pra você ler também Eu admiro muito, porque eu sei que é difícil, entendeu Então eu fico pensando nos benefícios que você pode trazer Pras pessoas Porque quando você se cuida Automaticamente, tudo que você exterioriza Vai sair diferente, entendeu Se você se alimenta mal, é diferente Quando você não se alimenta bem, né Tanto fisicamente, você é comida mesmo O que você coloca no seu corpo E mentalmente Quando eu falo mentalmente O que você lê Com quem você tá As ideias que você escuta Se você tá com pessoas que reclamam toda hora Porque é muito comum É muito fácil você ser pessimista Você ser positivo Você tem que ter um nível mental muito diferente Pra você ser positivo Então isso conta muito A minha recomendação aí pra vocês Pensem nos benefícios que vocês podem trazer pra outras pessoas Pelo fato de vocês se cuidarem, né Eu sempre tento fazer exercício, comer bem Manter uma rotina saudável É tanto quando eu tô viajando E eu começo a viajar muito Eu começo a comer mal Eu não faço exercício Eu acordo em horas totalmente diferentes E eu noto a diferença Quando eu tô gravando meus vídeos E eu noto a diferença nas minhas ideias Entendeu Então é muito fácil você Cair na armadilha Do comodismo De você estar aí Somente acompanhando as pessoas Que estão fazendo algo Que é mais fácil de fazer Seja você estar aí cuidando mal Da sua pessoa Tanto mentalmente Como fisicamente Então eu deixo a recomendação aí pra vocês Se alimentem bem Mentalmente e fisicamente Pra que vocês possam oferecer melhores resultados Para as pessoas Porque pensa aí Lembra daquela vez Que você foi num restaurante E você não gostou do atendimento Foi uma porcaria A pessoa tava mal humorada Gente mal resolvida, né E você reclama Ali naquele mesmo momento Você reclama E pode ser que aquela mesma pessoa Tenha acabado com o seu dia Entendeu Tipo Quando você é um É um idiota Quando você é um idiota Em situações E você não considera A repercussão daquilo É um grande problema E por que eu falo isso Porque Quando você Com certeza já aconteceu com vocês De estar num restaurante Ser mal atendido Ou você discutir com alguma pessoa E aquela discussão Acaba com o teu dia Literalmente Você passa o dia falando sobre aquilo Vai dormir pensando naquilo Ah, aquele idiota Reclamou tal coisa Discutir no trânsito Com tal pessoa Você quer Então aquela pessoa Vai continuar fazendo parte Da sua vida De forma negativa Mas aquela pessoa Nem imagina isso Mas Tá ali Você tá alimentando A ideia Daquela pessoa De forma negativa E a mesma coisa Acontece com o que é positivo Se você é uma pessoa Que oferece algo bom Você vai ser lembrado Como algo bom E naqueles momentos Que as pessoas estiverem como Caramba Eu não sei o que eu faço E tal E elas lembrarem de você Do exemplo que você dá Daquele pensamento Que você compartilhou Isso mesmo Isso mesmo que eu tô fazendo Com vocês aqui De compartilhar isso Porque são coisas que eu penso E eu imagino que Eu quero falar sobre isso Talvez alguém Seja tocado por essa informação E coloque em prática Então tudo isso Que você vai exteriorizando Todas as suas ideias Isso aí pode afetar A longo prazo Essas pessoas Entendeu? Imagina Com certeza você tem Alguma lembrança Do tempo do colégio Tipo 15 anos 20 anos atrás Que alguém falou algo pra você E aquilo tá até hoje com você Algo positivo Ou algo negativo Então é muito Funciona da mesma forma A gente tá falando De coisas mentais De você alimentar Uma ideia E uma ideia Você alimenta Da maneira que você Bem entender Esse é o bom Da mente Pode ser algo bom E pode ser algo negativo também Porque Você pode se amarrar Em algo positivo E crescer esse positivo De uma forma impressionante Só por conta de uma coisa Positiva que você viu Ou você pode fazer Também com uma coisa negativa Por conta de uma coisa Negativa que você ouviu Você maximizou aquilo Na sua mente E aí fez a total diferença Tanto pra você Como pras pessoas Que estão ao seu redor Entendeu? Então a ideia É que vocês vejam as coisas Do lado positivo Muito importante isso Eu sei que é mais difícil Fazer isso Eu sei que Quando eu vejo as pessoas Reclamando Eu fico Mano Só é você estar aqui no mundo Já é uma sorte Já é tipo Uau E você está reclamando De quê? Sempre vai ter uma pessoa Com uma situação Pior Não que você Vá se amarrar Nessas coisas Tipo Ah, tem uma pessoa Que está com uma situação Pior que a minha Eu vou ficar feliz por isso Não Mas de você saber Que você É uma pessoa Sortuda É uma pessoa Afortunada Entendeu? De estar na situação Que está Porque aí você vê O cara Eu vejo gente Reclamando de viagens Está lá em um país Na Europa Reclamando Porque a comida Chegou E não era boa a comida E o cara tem um benefício Se está lá em outro país Coisas que muitas pessoas A maioria das pessoas Não tem Não vão ter a possibilidade De fazer isso Por conta Da vida que tem Então você tem que se Amarrar nas coisas Positivas Para que você possa Trazer resultados positivos Para você E para outras pessoas Entendeu? Então galera Compartilhando aí com vocês um pouco É só uma conversa curta Aqui com vocês Enquanto eu estou Fazendo um pouco de exercício E pensando na vida aqui também Lembre-se Cuide da sua mente primeiro E isso influencia muito Com quem você anda Muito cuidado Com as pessoas Que vocês se misturam Entendeu? Tipo Se você não se importa Com a qualidade da sua vida E a qualidade das pessoas Que vão ser afetadas Pela qualidade da sua vida Porque se você não se cuida bem Você está afetando Diretamente outras pessoas Não se esqueça Que você é um ser humano Nós somos super influenciáveis Então quando você Faz algo negativo Uma atitude negativa Um pensamento negativo Uma cara negativa Isso está afetando Outras pessoas Entendeu? Então não pense que Ah, é minha vida Só vai ser afetada Eu sou a única pessoa Que vai ser afetada por isso Não Todo mundo que te vê na rua Todo mundo que vê O que você está fazendo Vai ser afetado por aquilo Então pense bem Nos momentos que você Começar a comentar Coisas negativas Eu não estou falando Para você viver Uma utopia Mas que você Considere As coisas positivas Da vida Para Se motivar Você tem que se amarrar Em alguma coisa Todo mundo tem que se amarrar Em alguma coisa Se você não se amarra Em algo Você não tem como É como você estar Num abismo Sem corda Entendeu? Você tem que ter uma corda O abismo pode ser muito fundo Vai demorar para você chegar lá em cima Mas você tem apoio Entendeu? E se você tiver mais apoio Melhor Entendeu? E uma boa maneira De fazer isso É você ver outras pessoas Ler também Escutar podcast Que você começa É tanta ideia positiva Tanto pensamento bacana Que entra na sua cabeça Que é difícil Você se tornar uma pessoa Que reclama de tudo Entendeu? Você não consegue entender Por que as pessoas reclamam de tudo Você começa a ouvir E tipo Caramba, o que essa galera Está reclamando? O que é isso? Sempre encontrando uma desculpa Para não fazer alguma coisa Ao invés de encontrar uma desculpa Para fazer alguma coisa Então é isso É muito importante Eu espero estar gravando mais vídeos Falando sobre temas em geral Para vocês E eu gosto Às vezes Eu já gravei alguns vídeos Na internet Eu tenho uma playlist Com temas variados E de fato O primeiro vídeo Que eu gravei sobre isso Eu fiquei pensando Caramba Acho que ninguém vai se importar com isso Para que alguém vai querer saber disso? E eu gravei o vídeo Publiquei E no final das contas Eu vi que foi um efeito Super positivo A galera Grava mais vídeos desse tipo A gente gostou muito Muito bacana Eu fiz Fiz mais vídeos E pelo fato de fazer mais vídeos Muitas pessoas foram tocadas por isso Então Não pense Que a sua experiência de vida Não importa para outra pessoa Porque São coisas pequenas Na vida Que importa Por isso que é bom Escutar muitas histórias As pessoas compartilham Histórias com vocês Com a pessoa E você tipo Caramba Nossa Que história bacana Gostei Mas vai ficar para o resto da minha vida Então galera Cuide da sua mente Cuide do seu corpo Porque tudo Que vocês conseguirem Na vida de vocês Vai partir De vocês Entendeu? Então um grande abraço Se cuidem Até mais Valeu E assim E aí E aí E aí E aí E aí